Escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pela Santa Igreja, que acredita em Jesus Cristo, pelos seus filhos renascidos pela graça e por todos que vivem em pecado, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos que morrem às mãos de outros homens, pelas vítimas da perseguição dos poderosos e pelos casais destruídos pela infidelidade, oremos ao Senhor. Pai, vitoras do Senhor, Pai, vitoras do Senhor, Pai, vitoras do Senhor. Pelo Pai, vitoras do Senhor, escutai, nós o vamos lá, Pai, na vida, toda a salvação, Pai, vitoras do Senhor, Pai, vitoras do Senhor, Pai, que tu és o Senhor Pai, que tu és o Senhor Pai, que tu és o Senhor Pelo mundo te criar Pelo sol e pela lua Jesus, eu e do vivo a Deus Pai, que tu és o Senhor 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 Pelo mundo te criar Pelo sol e pela lua Pelo masters da loja Pai, que tu és o Senhor Pai, que tu és o Senhor Água Nós te oferecemos a água, Senhor Fonte da vida que nos mata a sede nos momentos de fraqueza Que é a essência do nosso bem-estar A ursa do mato, o junco do campo e a cana Porque tal como estas plantas que queremos continuar a germinar Obrigado, Senhor, pelo ar puro que respiramos Porque dele depende a nossa vida Esta cana simboliza o apoio e o desgaste que nós tivemos durante esta caminhada Bendito sejais, Senhor Deus do Universo Pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade Fruto da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos E que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação Louvado seja o Pai que tanto nos amou Louvado seja o Pai que tanto nos amou Quando o Senhor nos amou Louvado seja o Pai que tanto nos amou Deus nosso Pai, santifiquei este pão e este vinho de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos mandou fazer o que Ele próprio fez na véspera da sua morte durante a última ceia com os amigos tomou o pão que estava na mesa deu graças partiu o pão deu aos amigos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo tomou o cálice com vinho deu graças e entregou aos amigos dizendo tomai todos e pei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados e disse ainda faze isto em memória de mim a gente vai ouvindo uns passarinhos mas acreditem Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Deus está, Deus está vamos receber esta mesa vamos receber esta mesa o corpo e o sangue de Cristo que nos dais na alegria do Espírito Santo fazei que esta comunhão nos torne cada vez mais vossos amigos e amigos de todos ajudais Senhor o nosso Santo Padre o Papa 216 o nosso Bispo António Francisco e os Bispos do mundo inteiro dai-nos Senhor a nós e a todos os discípulos de Cristo a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz dai-nos também a graça de um dia estarmos juntos de vós com a Virgem Maria Mãe de Deus e com os santos do céu para vivermos convosco por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória e agora e para sempre já estão aqui todos, não é? ora bem, eu quero saber e esta gente toda quer saber se vocês sabem o Pai Nosso ora então, diante de todos ora digam lá o Pai Nosso que é para ver a gente olha lá um, dois, três Pai Nosso está a gente sempre a gente que a gente é hoje em a mão do vosso reino seja feita a vossa vontade e na terra como no céu uma salva de palmas, está bem? dei lá para que os pais continuem a ensinar estas crianças a rezar muitas vezes o Pai Nosso Pais, fazei o vosso compromisso nós agora vamos dar uma lembrançazinha que é esta que está aqui assim ora bem, no domingo nós tivemos aqui a comunhão e também tivemos a festa da luz a opção de fé e houve uma menina que não pôde vir porque esteve mal e foi ao hospital mas ela agora já está boa eu chamava aqui a Adriana Carolina da Costa anda cá, toma lá que não estavas a contar anda aqui, uma categoria isto já mete fotografia e tudo já é outra coisa quando chegarem grandes como ela ok, está, ok pronto, agora que nós já sabemos como é que se reza o Pai Nosso até porque estes meninos já nos ensinaram eu pedia com a ajuda do coro que nós rezássemos o Pai Nosso a cantarem mas fazendo aqueles gestos muitos Senhor do amor que me chamou e me pediu que me entregasse ao meu irmão esta voz me transformou a minha vida ela mudou só penso agora Senhor em retenção todos Pai Nosso, em ti cremos, Pai Nosso te oferecemos, Pai Nosso, nossa irmã e irmã. Pai Nosso, em ti cremos, Pai Nosso te oferecemos, Pai Nosso, nossa irmã e irmã. Certinhos, Pai Nosso, aqui estás. Pai Nosso, em ti cremos, Pai Nosso, nossa irmã. Pai Nosso, em ti cremos, Pai Nosso, nossa irmã. Pai Nosso, em ti cremos, Pai Nosso, nossa irmã. Pai Nosso.